Oi gente, eu quero conversar com vocês uma coisa muito séria. Pra mim, eu tenho certeza que pra vocês também. Eu trabalho com perucas já há muitos anos, muitos anos. Trabalhei já com perucas sintéticas, trabalhei com vários tipos de perucas. Agora trabalho com perucas e prótases, enfim. E eu nunca me toquei em uma coisa que é de suma importância em relação a peruca infantil. Eu tenho uma sobrinha linda de 11 anos, que é super vaidosa, como toda menina da idade dela. E um dia desse, eu tava tomando minha cervejinha, que eu gosto de beber. E eu falei, poxa, peruca infantil. Aí, entrei em contato com vários falecedores que eu tenho. Falei, poxa, peruca infantil. Como assim, peruca infantil? Aí perguntei outra, tomei a mesma coisa. Como assim, peruca infantil? Tamanho P. Eu falei, não, não, não. Tamanho P não é peruca infantil. Tamanho P é o tamanho de conheça P. Tamanho P é peruca infantil, peruca pra criança. Não, nunca ninguém pediu. Entrei em contato com o meu fornecedor da Equal, perucas sintéticas. Ele me falou a mesma coisa. Não, a gente não trabalha. A Equal, poxa, a Equal tem uma série, né, de coleções de perucas maravilhosas e tal. Falei, poxa vida. Aí eu comecei a procurar. Procurei na internet, como acredito que quem seja pai ou mãe de uma criança que esteja procurando uma peruca por motivos de doença, por motivos de várias complicações, de acidentes, enfim. Acredito que se você está procurando peruca infantil por esse motivo, você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Aí, nossa, gente, eu achei, o único lugar que eu achei foi nos Estados Unidos. Achei um site onde eles tinham umas perucas super fofas. Chanel, né, pra menina e tal. Chanel, tinha umas lourinhas, cabelo escuro também. Mais 250 dólares de cabelo sintético, tá? Fora isso, você só encontra peruca pra festa, né? Pra brincadeira, pra fantasia, enfim. Aí eu pensei comigo, poxa, 250 dólares. Até chegar no Brasil, você vai pagar o frete, você vai pagar os impostos, a peruca vai sair por mil reais. Eu falei, gente, gente, sinceramente, me desculpe o vocabulário, mas ó, eu achei uma puta sacanagem. Falei, tá doido uma coisa dessa? Mas imagina, cara, eu achei tão absurdo isso, eu voltei pro meu fornecedor, que eu adoro, quer dizer, meu fornecedor principal de peruca humana. Falei, eu quero que você faça perucas humanas, né, pra criança, pra mim. Quero comer peruca sob medida. Ah, tudo bem, mas aí você sabe, né, Patrícia, que peruca sob medida, customizada, então é mais cara e parara, parara. Falei, olha só, eu não quero saber, eu quero que você faça isso pra mim e eu quero que você faça não no meu custo, eu quero que você faça no seu custo. Aí ele falou assim, peraí, mas olha só, nós somos negócios, enfim, eu vou fazer um negócio, eu não posso fazer pra você algo de graça. Falei assim, mas você vai fazer sim. Você vai fazer porque a gente tem que fazer alguma coisa de diferente nesse mundo. Eu acho absurdo tantos vendedores de peruca, tanta gente, nesse mundo, a gente não ajudar. Ah, mas nossa mãe, eu falei, tá, mas você, além do seu negócio, você é um ser humano. E como ser humano, nós somos obrigados a fazer alguma coisa pra outra pessoa, tá? Se não for pra outra pessoa, seja pro animal, que eu sou apaixonada por animais, enfim, mas isso não vem ao caso. Cara, mas olha que coisa bacana, quando você tem pessoas realmente parceiras. Ele falou, cara, qual é a tua vibe, né? Eu falei, não, porque eu quero, dentro das minhas posses, porque eu sou uma pequena comerciante, não sou uma grande empresa nem nada, eu quero fazer um pouquinho de diferença, pelo menos eu quero ver três meninas por mês sorrindo, né? Eu quero ver três meninas por mês se sentindo bonitas. Porque eu não imagino, por exemplo, minha sobrinha Louise indo pra escola e sofrendo, as amiguinhas sacariando ela porque ela tá sem cabelo por algum motivo. Então, gente, enfim, meu fornecido foi super bacana comigo, sabe? Ele falou, então olha só, tô junto com você, vamos fazer o preço de custo, eu vou te fazer o meu preço de custo nessas perucas. Serão perucas curtinhas, enfim, o tamanho da cabecinha da menina. E eu tô montando, a partir de agora, uma campanha, né? Eu vou doar três perucas por mês para meninas, meninas de sete a doze anos. Claro, vai ter regra, tá? Depois, quem que tiver interesse vai falar comigo, vai ter regra. Eu faço questão de ver a menina na webcam, de receber um vídeo da menina falando o motivo que ela quer usar peruca. Não é para fins estéticos, é para fins sérios, tá? Que é um assunto que engloba estética, mas eu sei que tem meninas com N doenças, né? Que eu não falo nome ruim, então não quero falar. Meninas que sofreram um acidente, enfim. Eu faço questão de poder ajudar um pouquinho. Se eu pudesse, gente, eu doaria milhões, mas eu não posso. E eu sou uma pessoa de tanta sorte, tão afortunada, que eu contei isso para uma amiga. E ela, cara, pô, bacana, então, eu tô contigo. E ela vai doar mais duas. Então, serão cinco perucas por mês que nós vamos doar. Essa minha amiga, ela é dona da Bunnies by the Bay. É uma marca americana, só de roupinhas infantis, só roupinhas de bebês, né? Depois, quem quiser, se a gente estiver fazendo enxobal com roupinhas de bebê, eu até indico ela. E nós vamos fazer isso. Então, arrumei parceiros para fazer isso. Eu só peço, gente, o seguinte. Quem tiver condições, né? Se tiver, por exemplo, com um papai ou uma mãe que tenha condições de comprar uma peruca para a sua filhinha, eu vou vender essas perucas pelo preço de custo mesmo. É só entrar em contato comigo. Se você tiver essa condição, que vai ser, gente, muito barato. Não tenho noção, essa coisa assim, vai ser muito barato. Mas, quem não tenha condições, entre em contato comigo, tá? Que, dentro do meu limite, eu vou doar para meninas, tá? Meninas de 7 a 12 anos. Só que, bom, vai ter que ser por problemas sérios realmente, tá bom? Porque a gente vai ter que fazer uma triagem em relação a isso. Então, se você conhece alguém que precise realmente, que é pobre, que não possa pagar, entre em contato comigo, porque dentro do meu limite de ajuda, a gente vai fazer isso. Que é o maior prazer. Eu acho, poxa, gente, eu fiquei assim, cara, como é que eu sou uma pessoa tão egoísta? Trabalho tantos anos com peruca, né? E, poxa, eu nunca pensei nisso. As pessoas não pensam porque não é lucrativo vender peruca para criança, né? E eu espero, sinceramente, se eu tiver, né, se algum concorrente vir esse vídeo, faça o mesmo, cara. Vamos fazer a diferença, vamos nos juntar. Tanta criança aí precisando, vamos nos juntar. Se eu dou 5, vou ser mais 5 e por aí vai. Enfim, gente, é isso, tá? Entre em contato comigo, que a gente vai fazer o possível. Dentro desse limite, eu vou doando e a gente vai conversando com as meninas e tal. Vamos ver o que vai dar isso, tá? O que você puder, faça pelo seu próximo, porque a gente só ganha com isso. Ó, beijo.